Na valente terra nordestina Geralmente a história é escrita pelo lado vitorioso Essa máxima pode ter suas exceções Quando se fala do cangaço nordestino Movimento que surgiu no final do império Com a grande seca no sertão de 1877 a 1879 A miséria e a violência eram lancinantes O que viabilizou o surgimento dos primeiros bandos armados Independentes do comando dos coronéis O seu auge começava durante a república Com o surgimento de Virgulim Ferreira da Silva O Lampião e as volantes dos estados que caçavam cangaceiros As volantes criaram mais cangaceiros do que mataram Analisa o pesquisador Antônio Amaury Corrêa de Araújo Sumidade sobre o tema Que realizou cerca de 7 mil entrevistas ao longo de 60 anos Colhendo depoimentos de ex-cangaceiros Membro das forças policiais Pessoas da sociedade da época E familiares remanescentes Publicou dezenas de livros De acordo com ele As autoridades contratavam Quem tinha coragem e conhecimento da região Mas as milícias maltratavam Judiavam e matavam Atrás dos cangaceiros Eu comandei verdadeiras feras Lembra o pesquisador paulista Das palavras do major Pitato Gueiros Nas suas memórias de um oficial Ex-comandante de forças volante 1953 Conversando com pessoas daquele tempo Ficaria surpreso pelo conceito Que as volantes deixavam Amaury Corrêa de Araújo Desconhece uma biografia específica Sobre as volantes Mas atenta pelos vários livros Escritos pelo outro lado Como bem escrito Como Dei Cabo de Lampião Em 1940 Do tenente João Bezerra da Silva Entre as participações das volantes Paraibanas nos tempos do cangaço Amaury destaca um dos importantes combates Entre as forças policiais E os salteadores do sertão Apesar de acontecer Na fazenda de Serrote Preto Em Alagoas O embate foi entre os cangaceiros E três volantes Sendo uma de Pernambuco E duas da Paraíba Foi por volta de 1925 Foram 78 soldados Contra cerca de 40 cangaceiros E Amaury revela Que o grande prejuízo Foi para a volante da Paraíba Entre as baixas Que eram vítimas Até do fogo amigo Morreram dois oficiais paraibanos Os tenentes Adalto E Francisco Oliveira E um número não definido De feridos Mas o maior entrave Do cangaço Aconteceu em Serra Grande Pernambuco Na divisa de Triunfo E Serra Talhada No mês de novembro de 1926 Foram exatos 298 integrantes de volantes Munidos de duas metralhadoras Contra um número incerto Entre 60 e 120 cangaceiros O saldo ficou em 45 Entre mortos Feridos Desertores E quase nulo Do lado dos bandidos Amaury entrevistou O cangaceiro pernambucano Isaías Vieira Mais conhecido como Zabelê Presente no confronto Ele relatou que Combate como aquele Queria que fosse Todo dia Já que o bando Se encontrava em local Privilegiado Geograficamente O paraibano Que Lampião Tinha respeito E que o próprio Evitava Era o tenente Coronel Manuel Benício Natural de Santa Luzia Do Sabuji Com o rei do cangaço Teve 18 combates Chegando a brigar Duas vezes No mesmo dia Na cidade de Princesa Isabel Onde Virgulino Perdeu dois cabras As milícias Não se resumiam Em coragem De acordo Com Antônio Amaury A volante Dos Oliveiras Na qual Lampião Matou quatro integrantes Eram mais destimidos Do que integrantes Já que combatiam O bando De peito aberto No meio da Caatinga Entre as centenas De batalhas Enfrentadas por Virgulino Ferreira da Silva O Lampião Contra as volantes Constituídas por Civis e policiais De sete estados Do Nordeste Três delas Se destacaram Pelo número De feridos E mortos E também Pela quantidade De soldados Se comparada A de cangaceiros Essas batalhas Foram a de Serra Grande No município De Serra Talhada Cidade onde nasceu Lampião Em Pernambuco A de Serrote Preto No município De Mata Grande Oeste de Alagoas E a terceira batalha Foi na Fazenda Maranduba No sertão de Sergipe Lampião é reconhecido Pelos seus atos Heroicos E epopeicos De bravura Segundo o historiador Britânico Érico Robinsbaugh Em seu livro Bandidos Lampião Foi o maior Bandoleiro do Ocidente Em Serrote Preto Em fevereiro de 1925 O bando de Lampião Era composto Por 40 cangaceiros Entre eles Dois irmãos De Virgulino Antônio E Livino Ferreira Já na volante Formada por policiais Da Paraíba E de Pernambuco Havia 90 homens Inclusive Três oficiais Tenentes Os números Oscilam nos livros Que registram os combates Estes citados Aqui Estão no livro De Virgulino Alampião Escrito por Antônio Amaury E Vera Ferreira Neta de Lampião As forças policiais Já estavam No encalço Dos bandoleiros Desde as cidades Pernambucanas De Custódia Buique E Águas Belas Quando chegaram Em Mata Grande O cangaceiro Já havia atacado A cidade Deixando dois mortos Vários feridos E casas incendiadas Devido a resistência policial E da população local O bando seguiu em retirada Para a divisa com Pernambuco E se alojou na sede Da fazenda Serrote Preto A partir de informações Da população A volante partiu Em direção a fazenda E localizou os bandoleiros No final da tarde Eles estavam descansando E alguns jogavam cartas Estes perceberam A aproximação da polícia E começaram a despejar Uma chuva de bala A tropa foi massacrada Em uma verdadeira chacina Segundo Rodrigues de Carvalho Em seu livro Serrote Preto Foram 15 soldados mortos E 3 bandoleiros Asa negra, guri e corró No livro de Virulim da Lampião Diz que foram 10 soldados E 2 oficiais mortos Mais 30 feridos Os oficiais mortos Foram Francisco de Oliveira E Joaquim Adalto O terceiro tenente João Gomes Sobreviveu E bateu em retirada Com seus subordinados Se eu conversasse com Deus Iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto Quando viemos pra cá Que dívida é essa Que a gente tem que morrer Pra pagar Perguntaria também Como é que ele é feito Que não dorme Que não come E assim vive satisfeito Por que foi que ele não fez A gente do mesmo jeito Por que existem uns felizes E outros que sofrem tanto Nascemos do mesmo jeito Moramos no mesmo canto Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Leandro Gomes de Barros E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto